O secretário de transportes, Joseph Barat, e o presidente da Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro, percorrem as obras desse sistema de transporte subterrâneo. No local aberto à visitação pública, encontram-se os painéis e quadros explicativos da obra que visa facilitar o deslocamento da grande massa de usuários com destino e origem nos centros de interesse comum. Em 1995, o metrô vai atender a demanda de 80 mil passageiros por hora com seus trens e uma velocidade de até 100 km horários. Nos trajetos programados pela atual administração, serão subterrâneos os trechos entre Botafogo e a Praça Sã Espenha, e do Estácio até a Praça da Bandeira. Daí até a triagem, o percurso será parte em superfície e parte em elevado. Estas peças foram encontradas nas escavações feitas na Glória e em frente à central do Brasil. São potes de porcelana, de cerâmica e objetos curiosos que integram o Museu do Metrô. As projeções das slides para o público mostram todos os detalhes dessa obra capaz de conduzir a população carioca no menor prazo de tempo possível de suas casas para o trabalho, a escola, a diversão e lazer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL